E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês de volta aqui, é o Minecraft Fida. Bom galera, é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aqui à decoração da nossa casinha, vocês estão vendo aqui que tá tudo mais organizadinho, tudo no seu devido lugar, olha só galera, tá tudo aqui, aqui é só madeira, aqui são algumas pedras diferentes, aqui tá começando a encher, aqui também olha, barras, aqui são lãs, eu vou colocar lãs de algumas cores e tal, que eu vou conseguindo aí. Aqui são as barras de ferro, de ouro, diamante, as partes assim que, é, coisas que eu mais uso, né, então fica bem aqui à mão. E eu construí já aqui ó, dei uma ampliada lá pra trás, ó, já começou, tá vendo? Tá vazio, mas pretendo preencher tudo, então meu estoque tá aqui, todo grandão galera, olha. E essa parte aqui é aquela parte que tinha aqui, lembra que eu mostrei pra vocês que lá embaixo tem uma mina abandonada, então eu fiz um esqueminha assim só pra, só pra fechar aqui, só pra diferenciar um pouco, certo? Então tá aqui, essa aqui é a parte que já tá toda arrumadinha, né, rotando aqui só essa parte que eu ainda não vim pra cá ainda, mas isso daí deixa pra, mais pra frente, não é prioridade. Eu fiz esse imóvel aqui também, olha, do Better Storage, olha que bacana que ele é, tá vendo? Ficou bem interessante aqui no meu cantinho, no meu cantinho do Tinkers, tô aqui todas as mesas do Tinkers pra fazer as minhas ferramentas e tals, tá tudo bem aqui ó, essa daqui tá ligada com esse baú aqui ó, aí fica aqui os meus moldes bonitinhos. Aqui tem as prateleirinhas, ficou tudo muito bonitinho, tudo muito organizado. Bom, subindo aqui, tá, a cozinha, a cozinha ficou chique gente, olha. Vocês lembram do vídeo passado, né, então eu consegui terminar, tá, em off eu consegui terminar, fui ao Nether com o BXD e com o Nico, e nós conseguimos bastante quartzo e conseguimos aqui, enfim, terminar os móveis aqui da cozinha, ficou muito massa, olha só. Aqui é o micro-ondas, ó, que lindo. Aqui é a torradeira, né, aqui é a lava-louças, tá vendo? Muito bacana. Aqui é a lixeirinha, essa lixeirinha é muito interessante. E eu coloquei prateleiras aqui também, eu coloquei aqui também os armários que estavam faltando, vocês lembram que bem bacana, a gente abre, ó, tem uma panela aqui, né, meu juicer. Olha só, tem muita comida gente, tem muita comida aqui, aqui também. Esse aqui tá vazio, esse aqui eu não coloquei nada ainda, certo? Aí tem aqui o liquidificador, né, aqui a geladeira também tá chapada de comida. Esse armáriozinho aqui tem algumas coisas pra gente fazer bolo, sei lá. E o legal é esse radinho. Olha que lindo. E troca de estação. Ele toca de verdade, galera, olha que lindo. E pra desligar, shift e clique direito. Desliga. O fogão também funciona direitinho, perfeito. E aqui o banheiro também ficou terminado. Aqui temos a pia, chuveiro, liga de verdade, ó. E faz barulhinho de chuveiro. E a privada também é bem bacana. Olha aqui, eu aqui. Na privada. Desculpa aí, galera. É muito massa esse mod, gente. É muito massa. Então a cozinha é terminada. Então hoje nós vamos fazer aqui a nossa sala. Como sempre, a galerinha aqui do server, eles vêm aqui e deixam presentinhos pra mim, né. Olha só. Demontus deixou aqui um monte de argila pra mim, porque a gente vai começar a asfaltar as ruas. Então a gente vai precisar de argila pra caramba. Aproveite o bolo. Presente do Hoodwolf e Demontus. Um beijinho pra vocês. Bolinho eu gosto pra caramba. Aqui, presente do Matheus 2026. Frutas fazem bem. Tem vitamina. Enjoy. Mais frutinhas pra colocar. Ah, isso aqui é legal, hein. Isso aqui eu vou usar. Isso aqui é do Mr. Crafish também. É um armáriozinho. Vou usar hoje pra fazer a minha mesinha de computador. Com certeza. Bom, então vamos lá, galera. Vamos lá. Vou pegar os itens, né. As nossas coisas que a gente precisa pra fazer. Sofá. Vou fazer um sofá e televisão. Vamos ver o que a gente vai precisar. O sofá, até onde eu sei, tem três cores. Por enquanto. Parece que na nova atualização do Mr. Crafish vai entrar outras cores. Inclusive, ele está desenvolvendo aí uma atualização muito grande mesmo. Que vai mudar algumas coisas. Vão entrar novos itens bacanas, né. Então, acho que é pra 1.8.9. Ou pra 1.9, talvez. Não sei. Vamos ver, né. Por enquanto, temos três cores de sofá. Verde, branco e vermelho, tá. Eu vou fazer o vermelho. Porque combina com o rosa, tá. Porque se eu colocar branco lá, vai ficar meio esquisito. Então, são seis lãs, tá. Então, seis lãs vermelhas. Vamos pegar aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis. Seis lãs. Pera aí, mas aí, eu fiz um sofá só. Preciso de mais. Vou ver aqui. Ué. Não tem mais cor? Ou será que não dá pra fazer nessa mesa de trabalho aqui do Tinkers? Ah, não acredito que não dá pra fazer com cor mais. Não dá. Ah, pô, gente. Não acredito. Ah, agora não. Não acredito. Não é possível isso. Agora, o Mr. Crayfish Smith me deixou triste. Muito triste. Eu pensei... Não, porque tinha três coisas. Bem que eu vi que ali não tá com cor, né. Estranho isso, gente. Olha lá. Sofazinho branco. Branco. Que triste. Mais um sofazinho. Será que dá pra colocar cor depois? É, vamos testar, né. Eu tenho um monte de corante que eu tô juntando aqui. Vamos testar aqui os corantes. Vamos ver. Não sei. Mudou, porque antigamente não era assim, não. Antigamente dá pra fazer... Não, não dá pra fazer com cor só branco. Cara, que triste isso. Isso é muito triste. Não, não dá. Bem que eu vi que aqui só tá o branco, não tá mais os outros coloridinhos. Que triste. Porque tinha antigamente verdinho, tinha o vermelho. Eu me lembro, pô, na série das camaradas eu tinha feito um sofazinho de outras cores. Mas enfim, galera, vamos deixar branco mesmo. Fazer o quê, né? Apesar de que tem outros mods aqui que eu posso depois dar uma explorada e fazer um sofá de outra cor. Que eu acho que tem do DecorCraft, se eu não me engano. E eu vou colocar o sofá aqui. Mas que coisa feia, branco, cara. Não curtia. Vermelho ia ficar mais legal. Eu vou explorar outros mods, galera. Se eu trouxer... Se eu achar alguma coisa... Uma alternativa bacana. Eu vou trazer pra vocês, tá bom? Eu mostro pra vocês depois. Esse treco aqui eu vou ter que pegar com o diabo. Porque tá cheio esse aqui também. Eu vou ter que tirar essas coisas daqui, gente. Olha, agradeço de montão pelos presentes. Muito mesmo. Mas agora que a sala vai tá toda arrumadinha. Eu gostaria que vocês deixassem ou ali na... No quintalzinho, né? Ou então... Deixasse lá embaixo no porão. Tá bom, gente? Nada de bagunçar a minha sala. Senão eu vou ficar muito... Ops. Não. Muito chateada. Ai, ai. Meu Deus do céu. Eu quero fazer isso. Eu quero guardar isso aqui. E... O que eu ia pegar mesmo, galera? Nossa. Perdi totalmente o raciocínio. Perdi o raciocínio do que eu tava fazendo, cara. Ai, meu Deus do céu. Vamos guardar isso aqui. Fiquei muito chateada mesmo com o Mr. Crayfish que tirou as cores do sofá. Mas, enfim. Tá bom, então. Bom. Eu quero fazer esse beside cabinete aqui pra colocar lá em cima também. No quarto. Mas só que isso fica pro próximo episódio. Porque agora nós estamos vendo a sala. Vamos fazer essa mesinha aqui pra colocar do lado. Fica interessante também. Mas, primeiramente... Cadê a TV? Cadê a TV? TV, 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 TV... A TV. É, painel de vidro, redstone e... Madeira. Madeira bruta. Painel de vidro. Eu sei que eu tenho em algum lugar por aqui. Eu sei que eu tenho painel de vidro. Se eu não tiver, eu faço rapidinho. Porque eu sei que eu tenho em algum lugar. Andei mexendo com painel de vidro hoje, gente. Só que eu tirei do lugar. Deixa eu ver aqui se eu deixei nesse lugar aqui. Não, não deixei aqui. Eu não tenho painel de vidro agora aqui. Eu vou pegar aqui agora. A gente faz rapidinho. Porque não tem ciência painel de vidro. Ok. Redstone e madeira, né? É uma redstone. Hum, meu cachorro tá... Meu cachorro está... O Ivano, eles estão todos presos por isso. Vamos lá, vamos lá. TV, você. TV, 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 TV... Beleza, TV. Pronta. Aqui. Agora eu quero fazer essa mesinha. Talvez seja uma boa pra colocar ela. Cadê essa daqui? É. Vamos ver. Uma. Duas. Três. Vamos lá ver se funfa, gente. Espero que funfione. Off, não fica no jeito, cara. Eu não acredito. Ficou... Parece que é televisão de parede. E tá passando rimem. E agora tem movimento. Rimem. Ok. Essa porcaria dessa mesa aqui não deu. Não deu. Beleza. Sem problema. Vou arrumar alguma coisa pra colocar aqui. Ah, eu posso colocar esse armário aqui, ó. Vamos ver que vai dar certinho. Olha. Deu. E eu vou arrumar outro armário desse daí. E essa coffee table aqui, elas ficam aqui assim. De lado, ó. E vou colocar uns vasinhos, se der, né? Se der. Alguém já andou comendo? Meu bolo? Pronto. Fica bonitinho. E agora... O treco do meu computador. Eu vou fazer aqui. Colocar aqui. E a mesa vai aqui. E a cadeira. É, tá estranho. Tá estranho. Eu acho que eu vou colocar o contrário. Pera aí. Esse carinha vem aqui. Esse carinha aqui vem aqui. E esse vem aqui. Bem estranho, né? Mas tudo bem. Agora a cadeira. Ok. Essa é a minha mesa. Eu vou colocar o computador aqui. Só que eu vou fazer o computador em outro vídeo. Porque acho que não vai dar muito certo. Isso aqui... Eu vou pegar com o Dolly. Dolly. Dolly, 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 Dolly. Vamos ver Dolly. Eu tinha deixado Dolly aqui. Tá aqui Dolly. Nossa, tem muita fruta pra guardar, gente. Ainda bem que eu tenho meus armários. Nossa, sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Pronto. Beleza. Vou pôr aqui dentro da minha mochila pra não pesar. Pronto, galera. Tá aí. A minha salinha está pronta. Tá dando rimem. Ele não sabe se tira, se não tira a espada. Se se transforma ou não. Mas, enfim... Eu vou precisar de vasinhos. Depois eu vou colocar uns vasinhos com flores aqui e tal. Tô muito triste com o Sr. Mr. Crayfish. Porque ele tirou as cores dos sofás. Mas é o que eu acho que é o seguinte. Ele está preparando uns sofás diferentes. Que eu andei olhando no site dele. Se vocês foram no site dele, vocês vão ver também que tem coisa nova vindo por aí. E eu acho que vai ter um sofá diferente pra próxima atualização. Certo? E... Pena que não deu vermelho. Mas tudo bem. Deixa o branquinho mesmo. E dá pra sentar, galera. Dá pra sentar. Fica meio bugado, mas dá pra sentar. Ok? Bom... Eu convido todos vocês a virem aqui tomar um cafezinho comigo. Porque agora eu tenho uma sala pra receber os amigos. Receber todo mundo. Já tenho uma cozinha pra fazer a comida. E no próximo episódio eu vou fazer o quarto. Vou arrumar as coisas do quarto, tá bom? É isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. E... É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.